Música Chiriki, Yellow Papa. I don't want peace. I want problems always. O que é isso? Não, 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 não Você é o que você está vivendo E? Não, não, não Sim, por favor Você é o que você está vivendo Não, 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 não Ei, por favor, por favor Quem é isso? Oh, oh, obrigada, não, não Vou dizer que alguém está vindo Vou gravar uma foto Você sabe que eu vou gravar? Eu vou gravar alguma coisa Olha que eu vou gravar Ok, eu vou gravar Ok, você vai gravar? Não, obrigada Não me pegue a bafo, eu pegue a bafo. Oh! Como elas são tão mal? Eu não sei, eu não sei. Como eles dizem antes que você conhece que a Nigeria não é para você? Eu sou uma mulher. Você é uma mulher? Sim. Ok. Vou pegar aqui. Ei, esse homem. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Relax, relax. Ok, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. So... Eu não sei... O que é seu nome? O que é seu nome? 原 Wilhelm. O que é meu filho? Eu sou um hijo? É isso, eu te lembro de mim. Não é assim, eu sou um filho. Eu sou um filho? Vou pegar esse filho? Eu sou um filho, eu sou um filho. Eu sou um filho, eu sou um filho? De quem são um filho? De quem é você? Quem é isso? Quem é assim? Meu Deus? Meu Deus. Meu Deus? O que é isso? Olá, uma mulher? O que é isso? O meu nome é Uche Who? Uche Uche? Woman Where are you? I'm here Take me go to Kaldatea My dad is you Your dad? Yes Where are you come from? Me? I come from Perdoa é? Perdoa é? Perdoa é? Perdoa é? Ah! 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 Por que você está ronando? Por que você está ronando? Quando você está morrendo. Há uma pedra! Há uma pedra! Ah! Está a pular uma pedra, Vê! Vê, esses meus pais... Eu falei meu paianingOP! Vamos e fazer isso? 冷 decide prodällen? Vou vir aqui agora! Ah! Ele deixou ele o meu demônio através de mim parence! Me deixa de ser再见 como ele sabe o que foi, hein? Ah! Opa, qui foi a mesma? A mesma coisa é me助ry? Como assim que ele enviaria touristão aqui? eles? Opa! Opa que vem de mim? Vale a mesma coisa que ele está em casa Não mudança. Não mudança, mas não mudança. Nos ocassustos é um homem, não mudança. Não é o homem. Quantos às vezes vou te dizer a que a cultura era não era? Não. Ou não? Ou não? O que você vai falar? O que você vai falar? Não é? Não é? Eu falo a falar. Eu nãogo falar. O que você vai falar? Isso aí. Eu te sei. Estou aprendendo a me para mim? Estou aqui de mim? Sim, sim. Foi a oportunidade de tirar da minha filha. Eu não vou te dizer que eu estou a me fazer com você. Eu nem vou te dizer que eu estou a me fazer isso. Você está num. Você sabe o meu número? De que não sou eu, Dr. Então você vai ficar aqui. Você pode me dizer que o meu pai está com eu. Você tem a minha filha de mais? Eu não sei como eu a fazer esse tipo. Eu vou ver que eu não sei. Não, 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 não.